Eu quero falar para você sobre conhecermos melhor o Espírito Santo, com certeza quando eu olho e falo sobre o Espírito Santo, quando eu olho na palavra e vejo a prática da igreja com relação ao Espírito Santo, eu começo a ver que talvez seja a pessoa menos conhecida da trindade, seja o Espírito Santo. A gente vem para a igreja muitas vezes, quando a gente se converte, a gente chega com uma imagem e essa imagem às vezes ainda na igreja, ela é ao longo do tempo reforçada, ela é intensificada, a gente chega com uma imagem de que Deus é aquele senhor de cabeça branca, de cabelos bem longos, com uma barba branca também comprida, que eu não sei porque nessas pinturas clássicas ele é sempre representado como essa figura desse homem idoso, de cabelos longos, barbas longas, brancas e tem sempre um vento que joga a barba e o cabelo para trás. Ele está sempre com uma cara assim muito fechada, olhando para baixo, como que procurando alguém para dar uma prensa? Jesus é o lado bonzinho de Deus, não é aquele cara assim com aquela cara? Gente boa, simpático, que está tentando acalmar a ira desse homem idoso e irado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma fumaça, é uma pomba voando por aí para lá e para cá, um fantasma que a gente não sabe muito bem de onde ele vem nem para onde ele vai, mas na verdade não é nada disso. E nós precisamos conhecer melhor quem é o Espírito Santo. Na verdade quando a gente fala sobre a trindade é difícil explicar sobre a trindade, a gente tenta falar. Houve um amigo meu que frequenta aqui a igreja e ele mandou um WhatsApp para mim dizendo, Fragale, estou com um problema, minha filha de sete anos me perguntou que história é essa de que Deus é três em um, como é que eu explico isso para ela? E eu mandei um WhatsApp de volta para ele com uma explicação teológica profunda, comprida, enorme. Falei, explica isso aqui para ela. Aí ele disse que falou com ela. Depois ele mandou um outro WhatsApp, obrigado. Eu disse, e aí, ela entendeu? Ele disse, entenderam, entendeu, mas aceitou. É difícil explicar sobre a trindade, a gente tenta com essas ilustrações, não é? Não, é mais ou menos como o ovo, é casca, gema, clara, mas tudo compõe uma unidade que é o ovo, é como a água que é, às vezes é vapor, às vezes é líquido, às vezes é sólido, mas é tudo água e é difícil de explicar. E na verdade a gente precisa de uma revelação, não de um entendimento sobre a trindade. É o pai, o filho, o Espírito Santo, mas os três são um só, concorrem para um só propósito e os três são, tem o mesmo nível, o pai não é maior do que o filho, quem é maior do que o Espírito, os três estão no mesmo nível. É complicado e você precisa, na verdade, de uma revelação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz lá, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E essa palavra Deus, esse nome que aparece aqui, Deus, no hebraico, essa frase no hebraico é, Eu não sou esse especialista que o Rafa falou, queria ser, mas eu não sou, mas no hebraico, no princípio criou Deus, os céus e a terra são essas sete palavras, Deus é Elohim, Elohim é o plural de El. Logo na primeira frase da Bíblia aparece o nome de Deus em plural. Quando você vê certos outros nomes, esses nomes compostos de Deus, El Shaddai, El Elion, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o singular é El, o plural de El é Elohim, toda palavra hebraica terminada em Im é um plural masculino e Elohim é um plural, se você fosse traduzir ao pé da letra seria, no princípio criou Deuses, o céu e a terra. Mas como não faz sentido, então a gente coloca, e também não só a gente, o próprio judeu traduz isso no singular, mas isso já mostra a pluralidade de Deus, Ele é uma trindade, são três pessoas em um só, é um único Deus expressado em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é preciso que a gente entenda que Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, Ele não é uma energia, Ele não é um vapor que se espalha pela igreja, Ele não é um fantasma que passeia para lá e para cá, Ele é uma pessoa e Ele é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho, o Espírito Santo é Deus. E tem mais, o Espírito Santo, Ele te ama, da mesma forma que o Pai te ama, que o Filho te ama, o Espírito Santo te ama. A Bíblia fala em Romanos 15 e 30, o apóstolo Paulo escrevendo para os Romanos, ele diz, eu rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ora, se Ele está pedindo pelo amor do Espírito, quem ama, ama alguém, ninguém ama a nada. Se o Espírito Santo tem amor, é porque Ele ama a mim e a você, tanto quanto o Pai nos ama, quanto o Filho também nos ama. Amém, gente? Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa. O Espírito Santo é o agente de Deus sobre a face da terra hoje. A promessa de Jesus não é essa, onde dois ou três estiveram reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mas Jesus está presente aqui ou não? Mas em carne e osso? Não, Ele está aqui presente através do Espírito Santo, que é o agente que o representa. E o Espírito Santo, Ele é Jesus de forma sem sombra de dúvida, Ele é idêntico a Jesus. Ele não se parece com Jesus, Ele não fala apenas sobre Jesus, Ele é idêntico a Jesus. Toda a bondade, toda a graça, toda a compaixão, todo o amor que você encontra em Jesus, nos Evangelhos, está presente no Espírito Santo. Ele não tem um grau ou alguma coisa a menos do que Jesus. Ele é a representação idêntica de quem Jesus é. Por isso Jesus disse, eu preciso ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um outro consolador que vai falar as mesmas coisas que eu tenho falado, ensinar as mesmas coisas que eu tenho ensinado e Ele não vai estar simplesmente próximo de vocês, Ele vai estar em vocês. Ele vai habitar não com vocês, mas em vocês. Então, não confunda o Espírito Santo com as reações humanas à presença e à manifestação do Espírito Santo. Há pessoas às vezes que ficam confusas com as reações que as pessoas têm à presença do Espírito. E é preciso a gente entender que aquelas reações não são o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo não fala em línguas. Eu sei que você ficou nesse silêncio porque você ficou chocado. O Espírito Santo não fala em línguas, pastor. Não, o Espírito Santo não fala em línguas. Você, quando é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. O falar em línguas é o sinal, é a evidência de que houve o batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fala em línguas. Mas as pessoas pensam que o Espírito fala em línguas. Elas acham que quando chegar no céu, um anjo vai vir para apresentar você à trindade. Esse aqui é o pai, você vai dizer muito prazer, e o pai vai dizer muito prazer, bem-vindo. Esse aqui é o filho, e o filho vai dizer muito prazer, seja bem-vindo. Esse aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer rabaxilha, barassai. Não, 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 não. O Espírito Santo não fala em línguas. Nós falamos em línguas. Amém, gente? O Espírito Santo, entenda o seguinte, quando você vê em alguns lugares essas manifestações, ah, não, mas eu fui em algum lugar que eu fiquei até assustado com o Espírito Santo porque eu vi gente caindo, rolando, babando, gemendo, eu vi gente sapateando. Aquilo é o Espírito Santo, então eu estou fora. Não, não, aquilo não é o Espírito Santo. Aquilo é uma reação de certas pessoas com um determinado background cultural, religioso, à presença do Espírito Santo. Mas você não precisa, necessariamente, se você não sapateia, você não tem o Espírito Santo. Se você não cai no chão, baba, rola e geme, você não tem o Espírito Santo. Não, aquilo é uma reação humana, à presença do Espírito, que é dirigida por um determinado background intelectual, religioso, cultural. Mas aquilo não é o Espírito Santo, é uma reação cultural à presença dele. Amém, gente? Eu preciso diferenciar isso. A Bíblia, ela usa alguns símbolos para descrever o Espírito Santo. Um desses símbolos, e talvez o mais conhecido, falado, e famoso símbolo do Espírito Santo, é a famosa pomba. Aliás, nos outros cultos, não tinham colocado aquela imagem, logo do primeiro slide, colocaram aquela coisa linda ali, já botaram de propósito uma pomba. Por quê? Porque quando fala do Espírito Santo, a imagem que vem na cabeça é da pomba. Talvez porque a gente associa demais a imagem do Espírito com a imagem da pomba, que é uma imagem bíblica. Não é errada, mas talvez por causa disso, alguns se referem ao Espírito Santo como se ele fosse uma figura frágil, sensível, tímida, retraída, que é difícil de se aproximar, e que por qualquer motivo se retira. Porque as pessoas começam a julgar, já que o Espírito Santo é representado por uma pomba, e quando eu vou, por exemplo, à praia aqui no recreio, tem um monte de pombo ali. E aí eu vejo que o pombo tem esse comportamento, ele nunca vem. Você vai andando e ele vai... Fugindo de você. E se você correr um pouquinho para o lado dele, ele já... Vaza. Então como a gente tem essa imagem associada, a gente pensa que ele é uma figura tímida, retraída, que é ruim dele vir, e quando ele vem, você tem que manter o ambiente de uma forma que nada o espante. Porque se alguém de repente fizer alguma coisa que seja um ato de irreverência, ele vaza. Ele vai embora. Quando Jesus andava sobre a terra, e eu disse para você que Jesus e o Espírito Santo, eles são idênticos. Quando Jesus andava sobre a terra, mesmo no meio de multidões barulhentas, Jesus fazia milagres, e nada impedia, ou afugentava Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi a uma determinada cidade, e havia lá um mendigo chamado Bartimeu, cego, de nascença. E a Bíblia diz que quando esse homem ouviu falar que aquele Jesus que curava, estava passando por ali, ele se levantou e começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos de Jesus começaram a dizer, cala a boca, ceguinho, não incomode o mestre, fica quieto. E a Bíblia diz que quanto mais esses homens mandavam ele calar, mais ele gritava, mais ele clamava. E a Bíblia não diz que Jesus, é muita gritaria para o meu gosto, vou embora. E foi, não, não, mesmo no meio daquela multidão, com gritaria, com um gritando, outro mandando calar a boca, e o cego clamando, e as pessoas falando, Jesus foi até lá, não se espantou, não se intimidou, e curou o cego. Na multidão, onde havia barulho, havia gente andando para lá e para cá, uma mulher com fluxo de sangue foi e tocou em Jesus, e Jesus não disse, não, no meio dessa irreverência toda, não pode fluir o poder de mim, não, a mulher foi curada. Jesus não se importava com essas coisas, mas as pessoas, elas têm essa imagem, as pessoas se esquecem que o Espírito Santo também é representado por uma pomba, ele é representado por uma pomba, mas também é simbolizado por fogo, e por rios de águas vivas. E fogo não me fala de uma timidez. Se alguém entrasse aqui gritando, fogo, fogo, ninguém ia sair, vamos sair, mas em reverência. Todo mundo ia vazar, voado, porque fogo é uma coisa poderosa. Rios de águas vivas não é um córrego, não tem essa imagem de rios de águas vivas, de um córrego calmo, com crianças nadando lá dentro. Não, rios de águas vivas é uma corredeira de água poderosa, onde ninguém consegue remar, nem nadar contra a correnteza. E a Bíblia se refere ao Espírito Santo também como fogo, ou rios de águas vivas. Em Atos 2, ao cumprisse o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre as línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, que lhes concedia que falassem. Veja bem que a Bíblia usa aqui esses dois termos, de repente, e um vento impetuoso, o som como de um vento impetuoso. Não, diz que foi algo palatino, que o Espírito Santo foi chegando, timidamente, para ver, e tal, e foi chegando, e ele foi entrando com um somzinho que era uma brisa. Não, ele veio de repente, como quem entra pela porta dentro, fazendo barulho, e o som que se produziu foi um som não de uma brisa, mas de um vento impetuoso, e se você ler isso aqui no inglês, na Bíblia em inglês, na King James, diz, a rushing wind, rushing wind é um som como de um tufão. Não foi uma brisa, foi um som como de um tufão, mostrando que o Espírito Santo não é essa figura tímida, retraída, mas que ele vem também com força e com poder, porque ele é semelhante a Jesus. Amém, gente? Jesus, ele tem essas duas, essas duas faças, ele é o cordeiro, doce e suave, mas ele também é o leão, que tem força, que tem poder. Ele é manso e doce como um cordeiro, mas ele é forte e autoritário como um leão. E o Espírito Santo tem essa mesma, essa mesma jogada. a tradição diz, o problema é que a tradição diz para nós que para ele vir, você tem que orar, jejuar, esperar. Agora, para ele ir embora, basta alguém se mover fora de hora ou mascar um chiclete no culto e o Espírito Santo foi, já era. Batei o aso e voou. Eu, particularmente, sou contra você mascar chiclete no culto, não por causa do chiclete, mas é porque chega uma hora que o chiclete perde o gosto. Aí o desgraçado pega o chiclete e bota debaixo da cadeira. Aí você vira a cadeira da igreja, tem um montão de chiclete. Eu vou orar para quando você mascar chiclete e for botar debaixo da cadeira vai vir um dente junto. Vai vir um molar. Quando você tirar o chiclete vem um molar grudado assim no chiclete. As pessoas pensam, não, não, mascar o chiclete, levantou, fora de hora, a unção foi embora. Gente, o que a Bíblia me diz é que a promessa de Jesus é que ele estaria conosco para sempre. Independente de ter gente andando, mascando chiclete, com uma atitude irreverente ou irreverente, o Espírito Santo não está nem aí para nada disso. Ele está interessado em quem está interessado nele. Se o sujeito tem uma atitude irreverente e não está nem aí, levanta, fora de hora e tal, o Espírito Santo, olha, paciência, eu queria tanto abençoar, mas quem é essa, olha, essa pessoa aqui, ela está interessada, ela está focada, ela está querendo, ela está ávida para receber, é em cima de você que ele vai. Amém? Você é templo, é preciso a gente se conscientizar disso, você é templo, você é casa, é moradia definitiva do Espírito Santo. No Antigo Testamento ninguém jamais teve esse relacionamento com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vinha, ungia a pessoa por um momento para ela profetizar, para ela falar, para ela fazer e depois ele ia embora. Davi, Abraão, Moisés, Esther, as figuras do Antigo Testamento, nenhum deles foi casa do Espírito Santo. Você e eu somos morada definitiva do Espírito Santo. Somos o templo, a morada definitiva dele. Agora, a pergunta que vai fazer você passar de ano é a seguinte, qual é o propósito da vinda do Espírito Santo? Eu, nos outros cultos, fiquei esperando que as pessoas dessem respostas e algumas pessoas começaram timidamente a responder, qual é o propósito afinal da vinda do Espírito Santo? É para a gente falar em línguas? É para a gente qual é o propósito da vinda do Espírito Santo? O que você acha? Dar frutos, é uma resposta, não é a resposta, mas é uma resposta. Confortar, ele é o confortador, é uma resposta, mas não é a resposta. Transformar, é uma, o Espírito Santo transforma, é uma resposta, não é a resposta, deixa a resposta que você não vai acertar. Relacionamento, você não vai acertar, não adianta, o Espírito Santo na verdade, ele veio para nos manter próximos e intimidade com o Pai, fingi que eu não te ouvi de propósito, foi o único que acertou, ele veio, na verdade, para nos manter próximos e intimidade com o Pai, é por isso que a Bíblia diz que ele habita em você, ele não habita a 20 metros, ou a 2 metros, ou a 2 centímetros, ele habita em você, não tem possibilidade de ser mais íntimo do que isso, e na verdade, o primeiro propósito do Espírito Santo em nós, é para nos lembrar da intimidade que Deus quer ter conosco sempre, todos os dias, ele não quer ser uma figura distante, a religiosidade põe Deus assentado num trono distante de nós, mas a palavra de Deus e a graça coloca o Espírito Santo habitando em nós, lembrando a nós que Deus nos ama e é íntimo, que é a intimidade conosco, amém gente? Sabe do seguinte, o Espírito Santo vivendo em você é Deus te abraçando, e eu não estou dizendo isso aqui como uma figura de linguagem poética, você quando olha para isso aqui de primeira, pensa, o pastor Fragaro é tão poético, olha só que frase que ele colocou, vou até fotografar, o Espírito Santo habitando em você é Deus te abraçando, eu quero mostrar para você que isso aqui é bíblico, isso aqui é bíblico, deixa eu mostrar para você, Atos 10 fala da ida de Pedro à casa de Cornélio, o primeiro grupo de gentios a se converter, até então só os judeus eram convertidos, aparece um anjo, manda Cornélio mandar alguém à casa de Pedro, para Pedro vir pregar o Evangelho na casa dele, o mesmo anjo aparece a Pedro, diz que ele deveria ir, Pedro vai até lá e Atos 10 descreve a chegada de Pedro na casa de Cornélio e o discurso que ele faz, ele diz uma série de coisas sobre Jesus, que Jesus veio, que Jesus nasceu, que Jesus era prometido desde o Antigo Testamento, que os profetas falaram dele, que ele era o Messias e que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou, fala um montão de coisas sobre Jesus e talvez o versículo mais conhecido de todos, de Atos 10 é o versículo 38 que diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos o diabo porque Deus era com ele mas ainda que Pedro falando isso aqui o Espírito Santo já estava presente na casa de Cornélio mas como em Gênesis capítulo 1 versículo 2 o Espírito Santo o Espírito de Deus pairava sobre as águas não é isso que diz lá em Gênesis 1 e 2 que no princípio criou Deus o céu e a terra e o Espírito do Senhor ele pairava sobre as águas esperando Deus dar o início à criação o Espírito Santo pairado esperando e a mesma coisa aconteceu na casa de Cornélio enquanto Pedro começou a dizer que Jesus veio que Jesus era bom que Jesus fez isso que Jesus fez milagres que Jesus curou o Espírito Santo estava ali só olhando só esperando mas aí quando Pedro diz que dele a respeito dele de Jesus todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados quando Pedro fala sobre remissão de pecados o Espírito Santo pum cai e batiza todas aquelas pessoas quando Pedro relembra o fato de que Jesus ele curou ele libertou mas que ele veio na verdade para que todo aquele que nele crê receba remissão anulação completa plena total de todos os pecados ainda falava Pedro essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e essa palavra essa é a palavra que o Espírito Santo quer falar conosco todos os dias entenda o seguinte a Bíblia diz que nós somos os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo não é isso? Romanos 8 14 também no versículo 16 diz que ele testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus que ele nos guia que ele nos dirige que nós devemos ser dirigidos pelo Espírito mas pode ser que hoje ou amanhã o Espírito Santo fale com você sobre a sua vida financeira pode ser que amanhã ou depois ele fale a você sobre o seu casamento pode ser que amanhã ele te dirija a respeito de um novo empreendimento que ele quer que você se envolva mas uma coisa é certa todos os dias talvez ele não fale todos os dias sobre a sua vida sentimental talvez ele não fale todos os dias sobre a sua empresa sobre o seu dinheiro sobre a sua vida financeira mas todos os dias você tem que treinar o seu ouvido espiritual para ouvir o Espírito Santo dizendo que você é uma nova criatura você é perdoado e você é plenamente incondicionalmente amado isso é algo que o Espírito Santo quer vivificar e relembrar você todo santo dia você é uma nova criatura você é amado você é precioso para Deus você é perdoado plenamente completamente totalmente e tudo isso Deus te concede de maneira incondicional amém gente eu preciso treinar o meu ouvido espiritual para ouvir isso essa é a mensagem diária do Espírito Santo para você pode ser que ele tenha outras coisas para falar também mas essa aqui é aquela que ele quer dizer no seu ouvido no seu coração todo dia você é nova criatura você é perdoado você é profundamente amado pelo Pai versículo 44 quando diz lá ainda falava Pedro essas coisas quando caiu o Espírito Santo quando a gente lê isso aqui dá a impressão que o Espírito Santo estava pendurado no teto e quando Pedro falou alguma coisa o Espírito Santo caiu em cima de todos que estavam presentes ali e na verdade essa palavra caiu esse verbo caiu no grego é epipipto é difícil de falar epipipto e epipipto literalmente significa um abraço amoroso é a mesma palavra que Jesus usa lá a parábola do filho pródigo em Lucas 15 no versículo 20 falando sobre a volta do filho pródigo diz que levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou epipipto e o beijou o pai não caiu em cima do filho ele correu e abraçou o que o Espírito Santo fez na casa de Cornélio ele abraçou cada uma daquelas pessoas o que o Espírito Santo faz com você a cada manhã ele te abraça ele anda ele anda abraçado com você para cima e para baixo você não está vendo não está percebendo mas ele está abraçado com você dia e noite noite e dia lembrando a você no seu espírito no seu ouvido espiritual você é uma nova criatura você é perdoado você é amado você é uma nova criatura você é perdoado você é amado você tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizendo isso todo dia não importa o que esteja ocorrendo o que esteja acontecendo pastor mas e quando a gente peca o Espírito Santo continua falando ao seu ouvido você é uma nova criatura você é perdoado você é amado pastor quando a gente erra o Espírito Santo continua te dizendo mas se ele não se retira e vai embora quando alguém comete certos pecados pastor é porque que bom que você perguntou isso porque eu tenho a resposta para essa pergunta porque a igreja a gente tem essa coisa de dividir pecado em pecadinho e pecadão e a gente pensa assim se for só um pecadinho o Espírito Santo ainda tolera aí ele vai ficando já está assim meio aborrecido meio chateado meio querendo ir mas ele ainda fica mas quando é um pecadão aí a pomba presta atenção numa coisa presta atenção nisso aqui quanto mais você ouve sobre o perdão incondicional que Deus te ofereceu em Cristo mais revelação virá sobre você até o ponto que você se conscientizará do dano do pecado e o abandonará se o Espírito Santo parasse de dizer ao seu ouvido você é uma nova criatura você é perdoado e você é amado você ia começar a acreditar nas mentiras do diabo e é isso que muita gente faz para de ouvir a voz do Espírito Santo que diz que você é a nova criatura que você é perdoado que você é amado e começa a ouvir o diabo dizendo você não vale nada você não é ninguém Deus já te abandonou o Espírito Santo já bateu asa e voou entenda-se o seguinte gente é difícil às vezes de entender graça porque graça é favor imerecido é favor incondicional quando você vai a Bíblia e vê Paulo falando sobre escrevendo para a igreja de Corinto a igreja de Corinto Paulo faz uma pergunta retórica aos corintos ele diz ele pergunta o seguinte será que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo acaso vocês não sabem que sois templo do Espírito Santo por que que Paulo faz essa pergunta porque havia um problema na igreja de Corinto aquele povo vivia na cidade de Corinto uma cidade idólatra onde havia dois grandes templos um um templo dedicado a Apolo e um outro templo dedicado a Afrodite no templo de Apolo a maneira uma das maneiras de se adorar a Apolo era em orgias homossexuais no templo de Afrodite uma das maneiras de adorar a Afrodite era em orgias sexuais com as sacerdotisas prostitutas e nesse templo havia mais de mil sacerdotisas prostitutas 24 horas por dia ou dias sexuais em homenagem a Afrodite e alguns desses crentes para escândalo de muitos alguns desses crentes que frequentavam a igreja de Corinto ainda iam de vez em quando no templo de Apolo e no templo de Afrodite aí o apóstolo Paulo deveria pela tradição pela cabeça dos legalistas Paulo deveria escrever e dizer será que vocês não sabem que o Espírito Santo já bateu asas e voou seu bando de desgraçados que continuam indo no templo de Apolo no templo de Afrodite vocês não valem nada não, ele escreve será que vocês não sabem não se lembram que vocês são o templo do Espírito Santo que não há como haver compartilhamento entre o Espírito do mundo o Espírito do diabo os Espíritos demoníacos e o Espírito de Deus será que vocês ainda não entenderam isso Paulo estava chamando esse pessoal a se conscientizar vocês são o templo do Espírito Santo vocês são nova criatura vocês são perdoados vocês são amados quando esse povo se conscientiza disso é que eles param de ir ao templo de Afrodite ou ao templo de Apolo não debaixo de paulada não debaixo de bronca não debaixo de exortações mas debaixo do convencimento do Espírito Santo de que você é um filho amado de que ele se importa com você de que você é precioso para ele de que você é preciosa para ele de que você tem valor para ele é importante você saber que o Espírito de Deus é diferente do Espírito desse mundo muito diferente muito diferente agora eu vou te dizer uma coisa muito chocante o Espírito o 1 Coríntios deixa eu falar primeiro do Espírito quando Paulo fala sobre o Espírito do Mundo ele diz lá em 1 Coríntios 2 e 12 ora nós não temos recebido o Espírito do Mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente presta atenção nessa ênfase que Paulo coloca nós não recebemos o Espírito do Mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado de que forma gratuitamente agora eu vou te dizer uma coisa meio chocante o Espírito do Mundo ele vai te dar tudo o que você desejar pastor eu pensei que o senhor ia dizer que o Espírito do Mundo ia nos matar ia trazer doença ia trazer maldição o Espírito do Mundo vai dar tudo o que você desejar tudo o que você quiser o Espírito do Mundo vai te dar você vai entrar em livrarias hoje em dia qualquer livrarias que você entrar tem uma sessão de autoajuda essas sessões de autoajuda sempre você vai encontrar um livro que diz o seguinte o universo conspira a seu favor basta você pensar positivo e dizer as coisas certas e você pensa 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 declara 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 e o universo vai conspirar a seu favor e vai dar tudo o que você quiser casa dinheiro mulher carro o que você desejar o Espírito Santo o Espírito do universo vai te dar esse Espírito do universo é o Espírito desse mundo ele te dá tudo o que você quiser grana casa carro fama o que você quiser o Espírito do Mundo te dá só que ele te dá mediante um preço você recebe hoje mas um dia ele bate na sua porta para dizer chegou a hora da cobrança pode ser a sua saúde pode ser a sua família pode ser a sua paz pode ser a sua sanidade emocional e mental você pediu grana eu te dei grana mas hoje chegou o dia da cobrança pode ser depois de um ano de cinco anos de dez anos de vinte anos mas um dia a cobrança bate na porta você pediu grana te dei grana agora vem a cobrança uma doença um câncer você tem seis meses de vida aproveita e gasta tudo que você ganhou porque você só tem seis meses de vida você não pediu fama e sucesso eu te dei mas agora eu te roubo a família você casou com essa mulher você não pediu que você queria casar com essa mulher maravilhosa pois é mas ela tem três amantes e a cada porta que você passa você tem que abaixar o espírito do mundo te deu mas cobrou um preço cobra um preço você não pediu tudo que você queria você não queria grana sucesso fama eu não te dei agora a cobrança vem aí a sua família e o pai não se entende com o filho o filho não se entende com o pai com a mãe o pai bate no filho o filho bate na mãe a mãe bate no cachorro o cachorro morde o papagaio o papagaio não tem para quem apelar o espírito do mundo ele dá você conhece gente que não é crente e vive as mil maravilhas como é que pode aliás há um salmo um salmo de Azaf em que ele diz caramba eu fiquei questionando como é que pode eu sirvo a Deus estou passando por um perrengue danado e eu olho para o mundo e vejo que o camarada que não serve a Deus ele está vivendo a larga está vivendo bem e eu fiquei com inveja até o momento em que eu entrei na presença de Deus e aí eu vi que eu estava raciocinando como um ignorante como um animal literalmente ele diz isso ele diz porque quando chega a cobrança e aquilo que eles têm eles perdem eles ficam com os olhos arregalados e ficam perdidos e não sabem para onde correr é assim que funciona no mundo não é assim? você já cansou de ver gente que no mundo ah, não preciso do seu Deus não ah, olha só como é que eu estou aqui estou bem poxa, estou bem de vida preciso do seu Deus não não preciso da sua igreja não aí o tempo passa a pessoa te procura pô, você podia orar por mim ah, você não estava bem é, pois é mas foi tudo por água abaixo deu ruim o espírito do mundo veio cobrar veio fazer a cobrança entenda o seguinte não há nada 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 que o espírito do mundo possa te dar que o espírito santo não possa te dar em medida muitas vezes maior nada não há nada que o espírito santo que o espírito do mundo possa dar a você pode ser alguma coisa material emocional não importa não há nada que o espírito desse mundo possa dar a você que o espírito santo não possa te dar em medida muito maior e gratuitamente gratuitamente no momento em que José precisou José não precisou ficar horas orando, pedindo, clamando, jejuando em questão de minutos ele entrou na presença de faraó e em minutos Deus deu a ele revelação, deu graça ele predisse o futuro do Egito e de noite ele foi dormir um prisioneiro de manhã ele acordou vice-governador do Egito não tem nada que o Espírito desse mundo possa te dar, que o Espírito de Deus não possa te dar em medida dez vezes, mil vezes maior, é só uma questão de fé, é uma questão de confiança saiba que a capacitação que o Espírito Santo te dá, ela é gratuita e é para te fazer prosperar há pessoas que tem talento para ser ator, tem talento para ser atriz, tem talento para ser cantor ou cantora tem talento para ser um empresário, para ser um engenheiro um médico, ou para ser qualquer coisa mas Deus te capacita, para quê? quem te capacita é o Espírito Santo para quê? para você prosperar porque a ideia, a intenção dele é que você prospere é que você vença, é que você rompa limites e que você cresça amém? o Espírito Santo não quer te manter pobre, para te manter humilde e próximo de Deus ele quer que você prospere, para que você glorifique a Deus, com a sua prosperidade amém? você já reparou uma coisa? que as pessoas do mundo e quando eu falo de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas que ainda não tomaram uma decisão consciente por Jesus, que nunca fizeram essa decisão consciente elas raramente admitem que possam ir para o inferno, já reparou isso? você reparou que se na verdade, se você juntasse toda a população de bango 1, 2, 3, 4 juntar todos, inclusive esses que recentemente chegaram lá você botasse todo mundo junto num salão assim, onde que houvesse todo mundo bango 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50 todo mundo junto ali, você perguntasse quem aqui tem a consciência que se morrer hoje vai para o inferno, talvez só 2 ou 3 levantem a mão realmente, eu matei 4, degolei 5 os 4TG, uns 20, eu acho que meu lugar já está reservado lá, o resto é capaz de ficar pensando assim, acho que não, porque Deus afinal de contas, eu fiz coisa ruim, mas também fiz umas coisas boas ajudei um bocado de gente tal, então, deve ter uma vaguinha para mim, porque afinal de contas Deus é misericordioso, tal os crentes sempre dizem que ele é bom, né? então é capaz de ter uma vaguinha para mim no céu, não é possível ir para o inferno, dificilmente uma pessoa do mundo admite a possibilidade de ir para o inferno por quê? por quê? a resposta é muito simples porque o espírito do mundo opera através de trocas, então elas pensam que o espírito de Deus age da mesma forma como? por quê? porque elas entendem da lei desse mundo, e a lei desse mundo ela diz o seguinte, bateu levou fez o mal ganha o mal, se fizer o bem recebe o bem, mas isso é a lei a lei é olho por olho dente por dente, traduzido na linguagem da malandragem bateu levou, o mundo entende de lei, por quê? porque lei é natural entender graça é difícil porque graça é sobrenatural esse que é o problema de entender a graça você nem precisa ensinar o mundo sobre lei, porque o mundo opera no sistema da lei lei é natural, graça eu preciso de revelação, porque graça é algo sobrenatural, como é que eu vou conseguir entender que apesar dos meus erros falhas e pecados, Deus continua me abençoando racionalmente e logicamente não dá para entender isso pela lógica Deus deveria realmente ó bater asas e voar mas ele continua abençoando por quê? porque graça é sobrenatural por isso é difícil entender graça as pessoas querem entender graça com a razão não dá para entender graça com razão você tem que entender a graça com o coração com a fé com o seu espírito pela fé há uma escolha a ser feita ou você vai ser dirigido pelo espírito de Deus ou você vai ser dirigido pelo espírito desse mundo que é o espírito de esforço e de troca e por incrível que pareça há muita gente dentro da igreja mas que ainda está vivendo com base no espírito do mundo o espírito de esforço e de troca há igrejas que crescem com base no espírito do mundo com base no esforço há certas igrejas que se você se tornar membro de lá você é a primeira coisa que você é convocado você tem que ser líder de alguma coisa você tem que se envolver em alguma coisa a gente na igreja aqui a gente convida você a participar inclusive a gente decretou como o ano da participatividade no ano que vem é o ano da participatividade dobrado a gente convida você a participar mas a gente não força você a gente não faz uma coação mas há igrejas que você se não participar você fica num canto sentado você não é ninguém você está sentado ali assim todo ano com cara de bobo ninguém te ama ninguém te quer ninguém se interessa até você você está ali porque você tem que ser líder de alguma coisa você tem que ser líder de célula para ser líder de célula você tem que liderar e a célula tem que reproduzir porque você tem que apresentar para o pastor produtividade tem que crescer você a cada semana tem que trazer cinco novos convertidos aí você tem que apresentar relatório você faz um relatório e como você tem que apresentar porque você está na pressão você faz um relatório e você mente no relatório e essa semana cinco se converteu não se converteu ninguém então você tem que apresentar então você vai lá e leva um relatório mentiroso aí o pastor faz as contas diz a nossa igreja agora tem cinco mil e menos não tem tem dois porque o resto é relatório falso porque a pessoa está na pressão ela tem que apresentar alguma coisa ela tem que fazer serviço é no esforço hoje pela manhã um casal veio aqui um casal de pastores esse casal conversou comigo e disse pastor nós somos uma igreja que segue esse modelo nós estamos cansados esgotados arrebentados nossa igreja já cresceu e desmoronou umas três vezes a gente está cansado nossos filhos graças a Deus ainda estão envolvidos no ministério também mas também estão esgotados pastor nos ajude a gente precisa dessa palavra da graça a gente tem assistido pela internet pelo youtube e a gente veio aqui hoje pela primeira vez pedir socorro sabe o que é isso? alguém que está no ministério chegar a um ponto de dizer eu estou que não aguento mais porque eu estou no sistema que é o sistema do espírito desse mundo não o espírito de Deus porque o crescimento que vem pelo espírito de Deus é um crescimento que vem sem esforço que vem pela ação do espírito não pelo desgaste humano amém gente? e é complicado você sair disso mas aquilo que é conquistado por esforço tem que ser mantido por esforço esse é o grande problema o que é conquistado por esforço tem que ser mantido por esforço quem é que já fez força para emagrecer? dieta para perder peso? hã? por que que a pessoa depois que perde cinco quilos ou mais aí ela diz agora eu já posso meter o pé na jaca porque ela está cansada de fazer aquele esforço é só alface queijo mina aleluia alface queijo mina glória a Deus alface queijo mina oh senhor alface queijo mina oh esforço aguenta firme aguenta firme está abaixando o peso está diminuindo sobe na balança ai aleluia alface queijo mina glória a Deus alface queijo mina baixou baixou mete o pé na jaca porque o que é conquistado por esforço tem que ser mantido por esforço e os nutricionistas sabem disso e eles tentam tirar você do esforço o que que eles dizem para você? você precisa de uma reeducação alimentar para não ficar se esforçando e fazendo força para você aprender de novo e a coisa se tornar um hábito natural e normal onde você não precisa mais fazer força porque por força e violência você emagrece e engorda emagrece e engorda para com isso em nome de Jesus sanfona sanfona do senhor mas sanfona tudo que é conquistado por esforço precisa ser mantido por esforço e é de onde vem o desgaste o cansaço e por fim tudo desmorona você está entendendo isso? João 16 7 a 11 mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador o Espírito Santo não virá para vós outros se porém eu for eu vou e o enviarei quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo essa última frase aqui talvez seja uma das frases mais mal entendidas que Jesus já falou porque eu já cansei ver pregador orando dizendo olha eu vou orar para que o Espírito Santo te convença do seu pecado porque você precisa ser convencido pelo Espírito Santo mas o Espírito Santo jamais irá convencer um cristão de pecado algum presta atenção no que ele diz quando ele vier ele convencerá o mundo não a igreja não os discípulos mas o mundo e ainda bem que Jesus explicou cada um desses detalhes porque no versículo 9 ele diz do pecado porque não creem em mim como é que eu posso dizer que o Espírito Santo vai convencer do pecado você do pecado se você já creu em Jesus se ele está dizendo aqui que ele vai convencer quem ainda não creu nele e aí ele diz da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais agora ele começa a falar com os discípulos vocês vão ser convencidos da justiça não do pecado mas da justiça porque vocês não vão mais me ver fisicamente o Jesus aqui vocês não vão mais ver vocês agora vão ter um relacionamento com um outro consolador que é o Espírito Santo que é idêntico a mim mas que não se vê que não é visível que não é palpável e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado quando ele fala sobre convencimento do pecado do Espírito Santo convencer do pecado esse é o único pecado do qual o Espírito Santo convence o pecador o Espírito Santo não precisa convencer o pecador você é um maconheiro desgraçado o Espírito Santo não precisa dizer isso você não vale nada você é enfiado nessa corrupção você está metido em prostituição o Espírito Santo não precisa dizer isso por quê? porque na verdade a única coisa que o pecador precisa ser convencido é de que ele necessita nascer de novo que ele precisa de Jesus o resto vem a reboque então o único pecado que o Espírito Santo convence alguém é o pecador a respeito da necessidade do novo nascimento o Espírito Santo não convence o crente do pecado ele nem sequer fica lembrando dos nossos pecados lembre-se que ele é Deus e a promessa de Deus para nós é jamais dos vossos pecados eu jamais me lembrarei como é que o Espírito Santo ia ficar lembrando de uma coisa que o pai já esqueceu quer dizer você cometeu um erro ontem hoje o Espírito Santo já não lembra mais porque ele é Deus e Deus prometeu que ele não se lembraria dos vossos pecados amém gente? pastor mas se não é o Espírito Santo que me convence dos meus pecados quem então faz isso? que bom que você perguntou porque na verdade na verdade você não precisa quando você erra você não precisa de ninguém para te convencer de nada porque você sabe quando você erra não se faça de inocente porque ele me revela errei ou não? pequei ou não? realmente eu estava virado sentei-lhe a mão na cara mas foi uma ira santa aleluia Jesus se você tiver dois neurônios funcionando um para levar outro para trazer quando você erra você sabe que você errou amém gente? amém quem te convence do pecado que você comete é o teu próprio Espírito é aquilo que a gente chama da sua consciência que é a voz do seu Espírito que diz para você cara dessa vez tu pisou na bola dessa vez tu vacilou e o apóstolo Paulo diz que se a nossa consciência não nos acusar nós temos paz com Deus porque a nossa consciência é que começa a buzinar cara você errou você vacilou e aí quem é que a gente precisa ouvir quando a nossa consciência nos relembra dos nossos erros e pecados a gente precisa voltar a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo você é a nova criatura você é perdoado você é amado profundamente incondicionalmente porque é isso que me fortalece para não voltar a pecar o papel do Espírito Santo é te confortar e relembrar quem você é de fato no seu Espírito justiça de Deus perdoado aceito nova criatura isso é o que ele faz quando ele nos começa da justiça ele agora ele fala com os discípulos e é esse o grande trabalho do Espírito Santo na igreja nos revelar a justiça de Deus quem Deus é e quem nós somos nele esse é o grande trabalho do Espírito Santo na igreja um outro trabalho é trazer a nossa revelação de que o príncipe desse mundo já está julgado é uma outra grande obra do Espírito Santo na igreja convencer os filhos de Deus que o príncipe desse mundo já está julgado que eu e você não temos que ter sombra de medo do diabo dos demônios pastor o senhor não sabe o senhor está falando isso porque não foi com o senhor porque não foi comigo botaram na esquina da minha casa eu morro numa encruzilhada e na esquina da minha casa botaram lá um trabalho que eu vou lhe contar pastor era uma alguidá desse tamanho assim não era uma alguidá com farofa não praticamente o que tinha ali era um salpicão tinha manese tinha passa tinha maçã ah tudo ali dentro aquele alguidá aquele montão assim aquela comida aquilo aquele negócio assim grandão e tinha tinha duas galinhas pretas um peru de natal tinha duas garrafas não era de cachaça não era de champanhe Dom Perignon era um negócio violento e tinha três tridentes espetados assim aí tinha um sapo com a boca amarrada eu desamarrei a boca do sapo tinha um papel com o meu nome na boca do sapo o senhor não sabe aquilo ali é um negócio violento aquele trabalho ali para acabar com tudo ah meu pai o que eu faço irmão presta atenção numa coisa quando alguém apronta uma dessa contra você na hora que o demônio que recebeu aquele sacrifício para ele te atormentar quando ele chegar na porta da sua casa que isso vê quem você o que me mandou aqui por isso que a minha mulher vai voltar para a pessoa desgraçado que me mandou na casa daquele crente eu vou perturbar você vai voltar para quem mandou para cima de você afinal de contas na bíblia que eu leio está escrito maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo o príncipe desse mundo já está julgado eu não tenho que ter medo de alguém que fez trabalho feitiçaria ou seja lá o que for não tenho que ter medo de nada disso nós precisamos nem devemos ter medo do diabo ou dos demônios porque eles já foram derrotados na cruz e expostos ao bexame público não tem poder para destruir um filho de Deus que conhece a sua nova identidade gente o diabo a Bíblia diz que ele ruge como o leão mas ele não é um leão o que é o diabo? ele é um rato com um megafone na boca é um rato com um megafone e o megafone está ligado num amplificador Marshall desse tamanho sabe aquele amplificador de show de heavy metal aquele amplificador desse tamanho que quando o cara toca os cabelos voam o diabo esse é um rato com um megafone um amp e ele faz aí sai sabe qual é o único poder que o diabo tem hoje? o único poder que ele tem hoje é o poder de enganar por isso que eu digo que ele é um rato com uma boca no megafone porque o único poder que ele tem é o de enganar de rugir como se fosse um leão para te ilugir com pensamentos errados e o que me entristece o coração é ver que ainda hoje existem pastores pregando escrevendo livros sobre o diabo gente me falta tempo para ler sobre Jesus eu vou ler sobre o diabo está faltando tempo para eu ler livros sobre Jesus e ainda vou arrumar tempo para ler livros sobre o diabo eu lá quero saber se o diabo é bonito feio, grande, magro alto ou gordo não quero nem saber estou nem aí porque ele já é um derrotado e você e eu somos mais que vencedores você não precisa ser convencido pelo Espírito Santo sobre cura ou prosperidade se você for convencido da sua justificação você será curado e será próspero essa é a coisa mais importante que o Espírito Santo faz na sua vida olha só o que Mateus o que Jesus diz em Mateus 6 portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com o que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça a revelação de quem você é em Cristo da sua justificação e todas essas coisas te serão acrescentadas quando eu busco a revelação de quem eu sou em Cristo quando eu ouço o Espírito Santo dizendo para mim você é uma nova criatura você é perdoado você é amado eu deixo de ser alguém que corre atrás das bênçãos e passo a ser alguém que as bênçãos correm atrás gente eu não tenho nem tempo para desfrutar de todas as bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida eu sou um imã de bênçãos aonde eu ando elas vêm atrás e eu vêm dizer calma dá um tempo agora não se não eu acabei de gastar essa e elas estão doidas não quer a gente quer você calma calma depois eu dou um autógrafo vem comigo vamos andando depois agora não porque não dá para desfrutar de todas ao mesmo tempo porque eu me tornei um imã de bênçãos porque eu sei quem eu sou em Cristo quando você não sabe cadê a bênção cadê a bênção é lá é cá é nessa igreja é naquela é naquele retiro é não sei aonde é lá em que chegamos vindo então eu vou até lá em que chegamos não, não, não fica quieto onde você está descansa que as bênçãos vão começar a vir atrás de você não se preocupe tanto em usar sua fé para obter coisas mas para receber revelação sobre a sua justificação e as demais coisas vão ser acrescentadas para você Romanos 5,17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem não os que conquistam não os que vão lá e pegam na força e na marra mas os que recebem a abundância da graça e o dom o presente da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo o verbo receber aqui no original grego está no presente contínuo ou seja é algo para ser recebido todos os dias todos os dias você tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando com você você é perdoado você é amado você é uma nova criatura pastor se eu estiver envolvido naquele pecadão eu te garanto se você mantiver sua confissão de fé você vai vencer o pecado não pense que eu olho para a igreja e eu sou tão ingênuo que eu me iludo achando que todo mundo aqui é tão super santo que ninguém está envolvido em nenhuma coisa errada eu não nasci no evangelho eu não nasci em uma família evangélica eu nasci na Tijuca fui criado na Zona Sul frequentei a Lapa sou da malandragem vem para mim com conversa fiada que não cola fui criado em Botafogo sobra São Clemente Santa Marta desce vai pela voluntária e dá a volta na Joaninha que vem aí atrás da maconha se dá bem se esconde bota o baseado no bolso ou engole porque senão eles vão te pegar eu não fui criado em uma igreja evangélica eu não sou tão ingênuo assim eu sei que há pessoas que frequentam a igreja e que ainda olham e assistem pornografia na internet eu sei que há pessoas que frequentam a igreja e ainda tem relacionamentos adúlteros eu sei que há pessoas que frequentam a igreja e que ainda tem dinheiro vindo de fonte ilícita eu não sou tão ingênuo assim mas o que você precisa é ouvir e continuar ouvindo a voz do Espírito Santo te dizendo você é nova criatura você é amado e você é plenamente perdoado eu já disse isso aqui e volto a dizer se você na vigência de um ato pecaminoso começar a declarar quem você é em Cristo eu duvido que você chegue ao fim você pode estar com um charuto de maconha desse tamanho na mão eu sou justiça de Deus aleluia eu sou justiça de Deus nascido de novo e recriado em Cristo Jesus aleluia eu duvido que você fume aquele cigarro inteiro você pode estar num motel com a amante está tirando a roupa você de um lado ela do outro eu sou nova criatura em Cristo Jesus aleluia ô meu pai do céu aleluia eu sou nascido de novo ô Jesus meu querido deixa eu te avisar nem viagra vai dar jeito você vai ter que sair fora você vai ter que bater em retirada não é que a pomba voou e você vai atrás ele continua aí em você te dizendo você é amado você é perdoado você é nova criatura ele não bate asas e vaza ele continua com você ele permanece com você porque ele te ama e ele vai falar com você até o fim ele não vai te abandonar no meio da guerra ele não vai largar de você no meio do caminho ele vai continuar com você até o fim mas eu estou pecando ele vai dizer mas eu vou continuar contigo aqui não vou sair porque ele te ama porque ele se importa com você você não confessa a sua justificação em Cristo somente nos dias bons mas em especial nos dias maus e mais ainda quando você erra o alvo lembre-se do seguinte mudança não é uma questão de força de vontade mudança é uma questão de transformação operada pelo poder de Deus ninguém muda ninguém marido não muda esposa esposa não muda marido só o Espírito de Deus pode mudar o ser humano amém gente agora veja o seguinte Efésios 4 para a gente terminar Efésios 4,30 Paulo diz e não entristeçais o Espírito de Deus no qual no qual fostes selados para o dia da redenção todo crente acaba sofrendo de uma paranoia de que é possível que eu tenha entristecido o Espírito Santo porque o apóstolo Paulo diz e não entristeçais o Espírito Santo será que eu já entristeci o Espírito Santo oh meu pai acho que sim já fiz isso fiz aquilo fiz aquilo fiz aquilo ainda estou fazendo ai mas você reparou uma coisa que esse versículo começa com e e faz uma ligação entre uma coisa e outra não é e é uma conjunção faz uma uma ligação se faz uma ligação para entender o que é entristecer o Espírito Santo eu tenho que ir no versículo aleluia eu tenho que ler o versículo anterior e o versículo anterior diz assim não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que formou a predificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem o problema aqui é que a maioria das pessoas não sabe que palavra torpe é essa ai a pessoa pensa assim mas o crente então não pode falar nem um palavrãozinho fala um palavrão pronto já foi uma palavra torpe já era o Espírito Santo ó foi gente entenda uma coisa as palavras tem o valor que a gente dá a elas há certas palavras que aqui pra nós são palavrão e que em Portugal são palavras comuns eu poderia dizer pra você alguma delas por exemplo não, não vou falar mas há certas palavras que pra nós aqui é um palavrão e lá em Portugal é absolutamente corriqueiro e normal falar num jantar em qualquer lugar porque as palavras tem o peso que as pessoas dão a elas o que o Espírito Santo está falando aqui o que Deus está falando aqui esse torpe no grego é sapros sapros significa podre sem valor ou má não é simplesmente porque saiu da sua boca um palavrão quando você deu uma topada em algum lugar ou quando alguém te deu uma fechada não tem nada a ver com isso palavra torpe aqui não é vulgaridade ou coisa profana mas uma palavra que não transmite graça porque não é isso que o apóstolo Paulo falou falando no versículo anterior não sai da vossa boca uma palavra torpe porque isso é o que entristece o Espírito Santo quando você fala juízo legalismo e não uma palavra que transmita graça aí o diabo vem pra te enganar pra dizer quando você fala uma besteira qualquer aquilo aí entristeceu o Espírito Santo e na verdade o que entristece o Espírito Santo é quando você fala alguma coisa que não transmite pras pessoas graça edificação ânimo coragem força amém gente você precisa entender aprender a ter na sua boca palavras que edifiquem que profetizem mudança que profetizem vitória e não palavras de juízo e de condenação agora eu vou fechar mesmo pra fechar de vez Marcos 3 1 a 5 diz que Jesus entrando na sinagoga estava ali um homem que tinha a mão ressequida estavam observando a Jesus pra ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem e disse Jesus ao homem da mão ressequida vem pro meio então lhes perguntou é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal salvar a vida ou tirá-la mas eles ficaram em silêncio olhando-os ao redor indignado e conduído com a dureza do seu coração disse ao homem estende a mão estendeu-a e a mão lhe foi restaurada gente imagina a cena Jesus entra na sinagoga tem um homem com uma mão ressequida e os religiosos todos à volta olhando pra Jesus já sabendo que ele tinha produzido outros milagres que ele já tinha curado no sábado olham pra Jesus na espera ele vai tentar curar esse cara vai ser oportunidade da gente acusar vai ser oportunidade e aí Jesus chama o camarada vem pro meio ele abraça esse sujeito olha pra todos aqueles que estão olhando com olhares acusadores pra ele e pergunta é lícito no sábado curar ou não fazer o bem ou fazer o mal tirar a vida ou dar a vida e a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio e a partir disso quando Jesus olha eu imagino o olhar de Jesus porque a Bíblia diz que ele olhou pra esses homens com indignação e ao mesmo tempo com compaixão com indignação e compaixão ele diz pro homem estenda sua mão o homem estendeu e foi curado sabe o que a Bíblia diz no versículo seguinte que esses religiosos a partir de aí começaram a procurar uma oportunidade pra matar Jesus isso é o que faz a religião o legalismo torce a mente das pessoas e tapa os ouvidos dela pra voz do Espírito Santo elas não conseguiam entender que a resposta pra pergunta de Jesus era o sábado se faz o bem no sábado se dá a vida Jesus cura esse homem se você pode então cura esse homem não vamos esperar o domingo não vamos esperar a segunda faça isso agora mas o legalismo cegou aqueles homens conduído a Bíblia diz que Jesus ficou conduído essa palavra conduído no grego é sulupel que significa ficar conduído entristecido por alguém junto com a pessoa por empatia Jesus sabe porque Jesus curou aquele homem porque quando ele abraçou aquele homem ele sentiu a dor que aquele homem sentia ele sentiu a dificuldade que aquele homem tinha de ter que se virar com uma mão só e ele teve empatia e isso foi o que causou no coração de Jesus uma indignação pela religiosidade mas uma compaixão por aquele homem e ele curou aquela pessoa sabe por quê? porque Jesus ele é sempre 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 um Deus bom Jesus nunca ficou entristecido indignado com as prostitutas com os pecadores mas com a falta de graça dos religiosos Jesus nunca ficou indignado com aqueles que mostravam diante dele falta de reverência com aqueles que não o respeitavam como messias com aqueles que bebiam com aqueles que viviam na prostituição mas ele se indignou com os religiosos e nós precisamos entender que o que nos leva para a intimidade com Deus não é a religiosidade é ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo todo santo dia no seu ouvido você é uma nova criatura você é amado você é perdoado amém vamos ficar de pé vamos orar vamos orar